90% dos suicídios poderiam ser evitados. E é isso que a gente faz, ou tenta fazer aqui na DIPS, o Departamento de Inteligência na Prevenção ao Suicídio. Esse é eu, Francis. Ele é o gerente coordenador da sua vida. Esse é o Brown, o cara do tempo, é o nosso hacker. E esse é o Álvaro, o médico legista. Ele já viu tanta coisa, que nada mais o surpreende. E essa sou eu, Agatha, correndo contra o tempo. E esse é o cavalo! Arranada! 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 Legenda por Sônia Ruberti